e aí pessoal como vocês viram aí não foi no último vídeo que eu falei que tá com uma soca para parir né e naquele mesmo vi lá uma tava parecamente como se tivesse iniciando trabalho de parto pronto ela tá aqui ó tá em andamento ainda né tem andamento também é como uma porca no porto pequeno ela é um porto pequeno ela tá aqui ainda não colocou a placenta para fora não sei se tem leitão ainda que eu acho que tava na cidade aí cheguei ela tá aqui dando cria aí pariu oito e tá aqui vez quando ela for uma forcinha mais coisa pouco aí eu levantei ela coloquei lá para cá fiz uma massagem aí se demorar muito vou tentar fazer o toque para ver se tem algum atravessado né e aí tá aqui devagarzinho eu tô esperando ela vai mais ou menos meia hora não colocou mais nada para fora nem placenta e nem leitão e de vez quando ela faz força aí tamo aqui não aguardo oito leitão leitão bem bem graúdo mesmo leitão com tudo na mão ali ó aí sempre fazer uma massagem para ver se ela colocou a placenta ou mais algum leitão né essa é a primeira cria dela primeira cria e como aqui não aguardo qualquer coisinha eu vou mostrar aqui a vocês beleza e aí e aí e aí e aí e aí contração e começar a passar a mão ela começa a ter a contração e aí e aí eita pessoal vamos aqui finalizando mais um dia eu acabei de ir até as galinhas para dormir aqui mas que tá chovendo ela está dormindo aqui só para dormir mais para frente para dormir aqui e aí deite que tá chovendo eu não vou deixar ela na chuva vai cair doida e graças a deus tá aqui despachou a placenta despachou a placenta é como é que se vê isso aparentemente não tá com febre né que a gente tá vendo aqui deu remédio já deu o pescivete já deu o pescivete despachou bem a placenta graças a deus porque então uma mana tão esperto sai tudo no tamanho bom foi oito primeira cria lembrando que esses aqui são pia trampel né pai e mãe pura pai e mãe pura olha aí saiu uma qualidade boa vou pensar que ele ia ter mais problema porque uma porca aqui não tá no tamanho certo ela acabou perdendo desenvolvimento como tava junto com o reprodutor o reprodutor acabou cobrindo ela mas graças a deus pariu bem uma cortada até boa né para ver o tamanho dela e que não é isso tudo sadio tudo é um um tamanho bom é praticamente praticamente não pelo que eu vou ver aqui é tudo o mesmo tamanho tudo o mesmo tamanho né aí já tá bom a primeira primeira cria aí do filhoto do reprodutor né primeira cria todos os filhos aí do do reprodutor puro aí tem agora só mais um né no momento de preenha dele só tem mais um o resto é tudo do outro barrão ainda tudo do outro barrão aí tem mais deus para parir nessas próximas semanas reparei mais deus graças a deus tudo certo aqui ela tá tranquila tá dando no mamar comeu um pouquinho no primeiro dia com quase nada já mediquei despachou a placenta apesar que ela tava fazendo força naquela hora é pra botar uma água no leito né mas pelo que eu vi era só placenta mesmo só colocou a placenta e parou de fazer força então era só a placenta mesmo graças a deus já coloquei lona em tudo é porque acabou de chover tá chovendo você vai tá me molhado é porque é a chuva né aí como não é uma construção muito boa aí acaba molhando um pouco aí eu baixei a lona toda aqui aí tá na temperatura agradável eu vou ver se eu tenho um escomanteador ali né eu vou é limpar ele amanhã direitinho como molhou né dá chuva molhou eu vou limpar ele direitinho botar lá um um pózinho seco e vou botar o aquecedor pra lá então o aquecedor pra lá como saíram os porcos da creche saíram os porcos da creche eu tô aquecedor ali pra eles aí amanhã prometo ele já prende aí pra lá graças a deus graças a deus já tudo certo tudo certo aí essa é mais uma cria né mais uma cria e agora é só cuidar direitinho pra que a gente consiga apartar tudo né é o que é isso eu não ligo muito pra quantidade eu não ligo muito pra quantidade eu quero que elas vão dizer decria e crie não adianta parir muito e não criar não adianta parir 15, 20 não adianta né bom pra parir vamos dizer 15, 20 é quando você tem mais um ou duas que já tá parindo ali ao mesmo tempo que você consegue fazer o manejo ali né vamos dizer botar um ampum dividir ali as linhadas mas quando assim ó vamos dizer se ela tivesse parido aí é 15, 10, 12 10, 12 leitão mais ou menos aí tá vendo? ia ser bom ainda agora passou ali dessa linhada ali vamos dizer 15, 16 já ia ser meio complicado né apesar dela ter muito teto já ia ser meio complicado mas aí 8 se Deus quiser vai criar os 8 tudo tudo uniformezinho né tudo bem criado se Deus quiser é isso aí pessoal até o próximo vídeo tchau 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 tchau